Ó, atenção agora, chamo você, fecha em mim por favor, porque a Polícia Civil acaba de interditar uma clínica de reabilitação. Assim que a gente soube, o repórter Fred Silveira foi pra lá e ele acabou de chegar. Fred Silveira, o programa é inteiramente seu. Boa noite, Silveira. Boa noite pra você que nos acompanha. Nós estamos exatamente aqui no Guanabara, bem em frente à entrada principal do novo terminal do aeroporto aqui da nossa capital. Nós estamos aqui na porta dessa clínica que foi interditada, como o Jota tá mostrando aqui ao meu lado. A delegada tá comigo aqui, que vai conversar com agora. Doutora, uma situação realmente tudo irregular aqui nesse local. Muitas mulheres, mulheres a grande maioria aqui de Goiânia, mas mulheres também de fora. O que a polícia encontrou nessa clínica de tão errado? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite. Foi um local muito insalubre, muito quente, muito baixo e elas eram fechadas às sete horas da manhã. Agora, à noite, fechavam com um cadeado. Ou seja, se acontecesse de um incêndio ou alguma coisa, todas morreriam. E nós tivemos essa denúncia, Fred, de uma das internas que pulou desse local. Conseguiu fugir daqui e procurou a polícia. E ontem, quebrou o pé e compareceu na delegacia, juntamente com a mãe, denunciando isso. Que não tinha contato com a família, que se ela não trabalhasse, se ela não limpasse o próprio banheiro, se ela não lavasse as roupas, enfim, se ela não fizesse o trabalho doméstico, ela não comia, ela não tinha contato com a família. Enfim, muitas irregularidades mesmo. E nós entramos em contato com a vigilância sanitária, que por coincidência já tinha um requerimento do Ministério Público para estar aqui, para vir aqui fazer uma vistoria. Então nós marcamos na data de hoje, para comparecermos aqui com a vigilância, para a gente constatar realmente se essas denúncias eram ou não verdadeiras, né? Agora, delegada, a senhora estava me contando que essas mulheres não foram vacinadas. Inclusive, a polícia descobriu que para receber essa vacina, a família tinha que pagar um valor, é isso? Exatamente, Fred. Nós ficamos horrorizados que eu perguntei sobre a vacinação, já que eu não vi nenhum item de higiene ali, de álcool, enfim. E muitas me relataram que elas não foram vacinadas e que para disponibilizar a vacina para elas, era cobrada uma taxa dos familiares de 150 reais. Agora, doutora, essas mulheres pagavam para estar aqui, não era de graça nesse centro terapêutico e não era um valor barato. Inclusive, eu percebi que agora há pouco uma mulher procurou a senhora que disse que a família dela é de Brasília e que a família tinha internado aqui porque ela vinha de uma situação de rua. Ou seja, a clínica recebia um dinheiro para ter toda a estrutura possível. Sim, de mil, mil e quinhentos reais até uma mensalidade maior e outra. Tudo que elas consumiam aqui de extra, cigarro, leite, um iogurte, uma bolacha, era pago um valor muito maior do que o de mercado pelos familiares que tinham que fazer o PIX na hora. Para que elas pudessem ter o crédito para ir ali na mercearia, que é assim que elas falam, né? Obter esses produtos. Delegada, quem é a pessoa responsável por essa clínica? A polícia encontrou essa pessoa? Quem estava aqui na hora que a polícia chegou? Bom, na hora que nós chegamos aqui, a responsável pela clínica não estava aqui no momento. Ela não compareceu aqui, mesmo sabendo da nossa presença. Ela não esteve aqui. Nós encontramos a enfermeira, que não nos apresentou a carteira dela, mas olhando pelo site, realmente, ela é inscrita, ela é enfermeira, né? Já intimamos ela a comparecer na delegacia para nos dar explicação e encontramos também uma psicóloga que ficava aqui. Uma coisa que me chamou atenção também, Fred, é que quando a interna queria fazer um contato com a família, quem atendia ela era uma reis interna, que colocava a regra. Não, hoje você não vai ligar, não, porque você brigou com a fulana. Tinha punições. Ou você vai ter punição de uma ex interna, que dava as regras aqui. A doutora, a senhora encontrou mulheres feridas por percevejos, situação de higiene completamente insalubre. Realmente é difícil até acreditar que esse local estava funcionando. Fred, você imagina 52 mulheres e um banheiro? Meu Deus! Você imagina isso, né? Nós perguntamos para... Não me lembro, eu acho que foi um contador que veio aqui no momento nos explicar a situação da clínica e os policiais perguntaram para ele, você teria coragem de internar uma parente sua aqui? E ele respondeu? Que pergunta difícil. E abaixou a cabeça. Doutora, o que acontece a partir de agora? Bom, Fred, o inquérito policial já foi instaurado, né? Agora todas as provas foram colhidas hoje, muitos documentos foram apreendidos, né? Todas as pessoas envolvidas serão intimadas, né? Os familiares das internas, as próprias internas, tem algumas na delegacia agora já prestando depoimento. Muitas, assim, com muitas feridas de percevejo, de bicho, né? Que nós já também submetemos a relatório médico. E vamos aguardar o final das investigações e indiciar, né? Prisões podem acontecer, podem sim acontecer, e outras medidas cabíveis. Doutora, a gente pode entrar para mostrar, sem mostrar as internas? Pode, pode sim. Você pode, inclusive, mostrar a insalubridade que é ali do local onde elas dormem, né? Doutora, a gente vai nos acompanhar até ali, Silvia, a gente está ao vivo aqui. Silvia, qualquer coisa você vai me cortando, mas a gente vai entrar aqui para mostrar, claro... Segura a ponta um pouquinho, segura um pouquinho, inclusive vai vendo já para a gente não identificar, não mostrar as mulheres que estão aí, né? Eu não sei se ainda tem alguém aí, se tiver alguém para a gente não poder mostrar nessa entrada sua. Eu vou passar aqui, Silvia, boa noite, boa noite, tudo bem? Silvia, essas mulheres, elas continuam aqui, nós estamos ao vivo. Agora a gente está entrando aqui com o auxílio da polícia, um agente nos acompanhando, que a gente vai mostrar um desses quartos aqui, onde essas mulheres, elas dormiam. São quartos como esse aqui, né? Um quarto que até agora, eu vou até entrar aqui para mostrar, Silvia, um quarto que tem nesse aqui seis camas, né? Mas a gente percebe aqui, segundo quem mora aqui, quem estava aqui, aliás, internado, passando por esse momento, diz que é completamente complicado. Olha essa parede aqui, Silvia. Silvia, o cheiro de mofo, é um cheiro muito forte aqui dentro desse quarto. Isso aqui é apenas uma das muitas situações que nós encontramos aqui nesse local. E essas mulheres, você perguntou agora cedo, Silvia, todas elas, vamos lá na parte do... Aqui tem outra parte também. Todas elas, Silvia, inclusive, continuam aqui, algumas esperando, claro, a chegada da família. A gente vai entrar aqui, eu só vou virar um pouquinho para cá para não mostrar a senhora, por favor. Isso, tem uma interna aqui também. Olha aqui, olha a situação, Silvia. Um quarto muito apertado, com aqui nesse local oito camas, né? Muito baixinho aqui, Silvia, olha só. A gente consegue ter, assim, acesso aqui ao teto, bastante quente também. Agora a gente vai na outra parte ali. O que elas têm para guardar roupa é isso aqui, ó. Que elas guardam os pertencem delas, né? Aqui, fiação à mostra também do lado de cá. Agora a gente vai lá na parte do banheiro, que a delegada falou. A gente vai, o Jota vai até pegar minhas costas aqui, para a gente não ter que mostrar, não mostrar ninguém. A gente vai descer aqui, cuidado. Aí, Jota, e essas mulheres continuam aqui junto, né? A polícia, claro, acompanhando tudo isso. Aqui é um refeitório, aqui é o refeitório de vocês, né? Essa aqui é a parte do refeitório de vocês. Todo o lanche, o almoço, era tudo feito aqui. Mas a situação de vocês aqui era extremamente complicada, né? Espera aí, deixa eu falar aqui, Silvia, tem muita gente que a gente vai botar para baixo. Não está mostrando vocês, tá? A água que a gente está bebendo é da torneira ali perto do banheiro, porque não tem água aqui embaixo. O que era esse dia a dia de vocês aqui? Olha, às vezes a professora dá uma aula do N.A. e a gente faz a labor, aqui em Região Laboraterapia. Que é lavar tudo. Lavar tudo. Aí cada um tem um lugar. Os bichos... Olha aqui, Silvia, essa é uma situação que a delegada relatou. Vira o braço aqui. Isso aqui é tudo PCVs, de outros bichos, que elas têm que enfrentar aqui a situação. Então, vocês agora estão aguardando a chegada de familiares. Sim, o delegado acabou de falar, né? Porque era para mim não ter ficado aqui, eu fiquei. Aí me combinei com o meu filho de me buscar, dia 10 desse mês. Aí eles pegaram e ligaram para o meu filho, fizeram a cabeça dele, que era para me ficar mais um tempo. Aí eu combinei com o meu filho para vir me buscar o mês que vem. A senhora pagava, a família paga... Eu pago. Meu filho paga. Eu não sei se é mil ou mil e duzentos. Você está pagando quanto, Lini? Você paga mil e quinhentos. Eu posso falar com essa outra aqui também? Não está mostrando a senhora, pode ficar tranquilo. Paga mil e quinhentos reais e a gente é muito judiada aqui dentro. Não tem assistência social, não tem médico, não tem psiquiatra. Se eu estou doente, muito doente, dez dias a camada, sem um tratamento médico, que poderia ter sido levado para um gol, pelo menos, porque a dor é muito grande, bancano. E o povo trabalha muito de calo na mão, porque rastela o dia inteiro. Olha o meu joelho de nefrite, a minha coluna é quebrada. Muita coisa aqui. Quando eu entrei ali, a senhora, sem me conhecer ali, me abordou pedindo para ir embora. É, não tem condição, a clínica não pode aceitar uma pessoa doente do meu estado, dessa forma como eu estou, desde quando... Quantas vocês são aqui? Desde, são cinquenta e duas pessoas, fugiram sete, porque não aguentaram o tratamento da forma. Vocês eram trancadas aqui? Trancadas aqui dentro, trancadas. Olha, a gente vai continuar mostrando aqui, tem o outro lado aqui, Silvia, tem muitas mulheres aqui ainda, muitas vítimas, a polícia está do lado de fora, tem polícia aqui também. Aqui é um refeitório, até aparentemente bonitinho, só que aqui são os banheiros interditados. Olha só, dois banheiros. Esse aqui interditado, a gente vê ali a tampa do vaso. Agora você imagina, cinquenta e seis mulheres usando apenas um banheiro. Esse aqui está funcionando. Então elas tinham que dividir. Detalhe, não tem tranca, olha aí, não tem tranca, não tem nada. Então assim, essa é a situação que a polícia encontrou aqui, e a delegada está assustada. Ela está lá fora nesse momento. Algumas mulheres fugiram daqui. Uma das que fugiu com o pé quebrado, ela conseguiu chegar até a delegacia e lá pediu ajuda. Foi quando a polícia chegou aqui nesse local. A gente está tendo o auxílio aqui da polícia e sendo acompanhados o tempo todo pelos agentes da polícia civil, que estão nos orientando e mostrando a situação precária desse local aqui. Olha só, olha a situação aqui. Aqui nós estamos na parte da cozinha. Olha aí essa torneira, como é que fica a situação aqui. Então assim, tudo isso aqui são detalhes que nós estamos mostrando hoje aqui para vocês. Boa noite, meninas. Tudo bem? A gente vê que ainda tem muita gente aqui, Silvia. A polícia, claro, trabalhando com tudo isso e agora, nesse instante, entrando em contato com as famílias. A gente vai para cá, o Jota vai ali. Nós não estamos mostrando vocês, tá? Pode ficar tranquilas. A gente não está mostrando vocês aí. Silvia, situação complicada, muitas denúncias. Detalhe, não tem alvará de funcionamento, segundo a polícia. E a situação é essa. As mulheres agora estão do lado de fora, esperando as famílias para que daqui elas possam voltar para suas casas ou serem encaminhadas para um local mais seguro. Agora elas estão entrando todas ali, ó. Tem mulher para tudo quanto é lado aqui. Olha lá. O Jota está mostrando agora uma correria ali agora na parte de lá. A gente não sabe o que aconteceu. Vamos correr. O que foi com elas aí? Vamos aqui, Silvia. Parece que tem uma mulher gritando aqui no fundo. Peraí, peraí, peraí. Tá, pode deixar. Não vamos entrar não, não vamos entrar não. Deixa. Os agentes vão entrar agora, Silvia. Tem uma... Olha lá, os agentes estão entrando ali. Vamos para cá. Elas estão... Vocês estão com alegria agora porque estão indo embora. Ué, graças a Deus, né? Nós estamos indo embora para casa, né? Porque isso aqui não tem como ficar aqui. Qual que é a definição desse contador, Silvia? Precário. Deixa eu voltar com o Fred Silveira porque ele está numa clínica que foi interditada pela Polícia Civil. Fred Silveira, eu vi que você ficou meio assustado. As mulheres alteradas também. Mulheres que seriam dependentes químicas e que estariam nessa clínica totalmente ali, maltratadas, torturadas e tudo mais. Exatamente, Silvia. Na verdade, aquela correria foi porque elas foram assistir ao Cidade Alerta aqui dentro e estavam comemorando a liberdade. Inclusive tem uma interna que está aqui, nós não vamos mostrá-la, claro, mas ela está até chorando bastante. Você estava me dizendo que a sensação agora é de liberdade. Sim, é porque devido a eu ter falado, né? Eu queria falar com a minha mãe e nunca falei com a minha mãe durante esse tempo que eu estou aqui. Porque eles não deixavam? Não deixavam, não deixavam. E nunca vi um médico aqui, nada, sempre fechado, não podia falar nada. E o trabalho braçal acabou, não vi paciente trabalhar. Nunca ter um médico, não ter uma pessoa para trabalhar, ou paciente que faz a tal da lavoura aí. E o que me machucou mais é deles ter me pegado no colégio, onde eu trabalho lá. Eu trabalho em um município lá de Santa Terezinha de Goiás. Meu nome é Célia Rezende Campos, quero que todo mundo saiba que eu não estava aqui numa clínica. Agora, eu quero que você me conte uma coisa. O que era essa clínica para você até agora? Para mim, era um cativeiro, era um cativeiro. Para mim nunca foi clínica. Quando você viu a polícia chegando, a imprensa chegando? Bom, eu olhei para ele assim, eu não sabia o que eu fazia, se era alegria, se era tristeza. Porque, ao mesmo tempo, eu ficava com medo do castigo. Como eram esses castigos? Escrever o Salmo 119, cortar o cigarro, ligação cortada, né? Eu recebi a informação de que os recados que vocês mandavam para os familiares não chegavam nessa família. Não, eu mesmo não. Eu mesmo não. Cansei de pedir ligação para minha mãe, não sei se é porque é meu irmão que mandou para cá, né? É devido a eles verem que minha mãe apoia muito, eu gosto muito de mim, né? Eu e minha mãe somos muito apaixonados uma pela outra. Aí, eu não sei se não deixava eu falar por causa desse fato. Como é que vai ser agora para você, a partir de agora? Como é que você imagina que vai ser? Eu estou vendo que você está chorando muito, está lembrando muito da sua mãe, né? Demais, demais. Agora, se eu pudesse sair daqui agora, né? Ir lá atrás da minha mãe. E se fosse o castigo que eles deram para mim, foi feito bem o castigo. Você me contou que você orou ontem pedindo a Deus que ele agisse. Foi, ontem mesmo eu pedi a Deus para aparecer uma pessoa de Deus. E hoje apareceu vocês para tirar a gente daqui, desse cativeiro. Silvia, está aí. O vocês, naturalmente, a polícia, né? A imprensa está aqui fazendo o trabalho. Eu quero aqui parabenizar a equipe da delegada, que eles estão o tempo todo aqui. A delegada está lá fora, ouvindo essas mulheres, conversando com essas mulheres. Uma situação realmente extremamente complicada, difícil de acreditar que existe isso. Existe um local como esse. A gente vê que muitas internas choram nesse momento. Muitas mulheres aqui chorando, né? Mulheres que não são daqui, mulheres que são de outros estados, de Brasília. Tem gente de outros locais, mas a grande maioria aqui são pessoas de Goiás. Então, a polícia está fazendo o trabalho nesse momento. Detalhe, repito, Silvia, as mulheres todas aqui pagavam de mil a mil e quinhentos, ou até mais, para estarem aqui. E não recebiam visitas. Elas dizem que não tinha médico. Um banheiro para esse tanto de mulher, o total 59. Sete conseguiram fugir. Uma com o pé quebrado. Conseguiu chegar até a polícia. Fez a denúncia. E a polícia está aqui nesse momento. Lembrando, nós estamos no Jardim Guanabara, aqui na capital. Silvia. Obrigada, Fred Silveira. Parabéns pela cobertura. Você arrebentou de verdade, trazendo as informações com muita sensibilidade. O cinegrafista também, JJ, pelo amor de Deus, consegui fazer aquilo. A imagem normal, depois já fazer o desfocado ali ao vivo. É mestre dos mestres. Obrigada, viu, pela sua participação. E olha, aos senhores autoridades aqui, todas as autoridades desse estado, as senhoras autoridades desse estado, pelo amor de Deus, Não há política pública que funcione para a recuperação de dependentes químicos. Esse tipo de serviço deveria ser de graça, como acontece no restante do mundo.